Vamos fazer umas luzes muito especiais, porque está aqui conosco o nosso companheiro que veio lá do Ceará, é isto? O Zé Vicente. O Zé Vicente, aquele seu amigo antigo que você deve lembrar. Então nós estamos aqui com o Zé Vicente e ele vai fazer então, junto conosco, enviar essa mística de luzes para Lula. E também nós temos aqui uma outra companheira lá do Nordeste, que é a Irmã Ipuneide, também está aqui e vai também participar deste momento. E logo depois do luzes para Lula, nós vamos fazer o Boa Noite, Presidente Lula. Então, Zé Vicente, vem aqui para você coordenar essa mística de luzes para Lula. Canta o mantra aí. Nós estamos aqui em nome da paz, em nome do nosso compromisso com a causa maior da paz. E a paz só existe quando existe a justiça verdadeira. Por isso, Lula, eu vim aqui do Ceará, porque eu sei que eu estou em nome das nossas mamães. Dona Lindu, Suzana, minha mãe, que naquele 2004 estava morrendo de câncer, e mandou dizer para você que estava rezando para tudo dar certo. E eu, quando eu lhe contei isso, você, a lágrima, vê que você, como eu, somos chorão. Somos filhos do povo que tem coração. E que nós tentamos fazer essa sintonia nossa. De alma, coração, tripa e luta. Porque é assim que nós mudamos e fazemos a nossa história. Nós temos na nossa mão pequenas luzes postas em garrafas PET, em campos de garrafas PET. E temos aqui duas grandes aralcárias, que você vê daí a cota de uma. E a partir de hoje elas serão chamadas Valentinas. E que nós abraçamos e colocamos nelas o perfume da Amazônia, que eu e a irmã Ivoneide trouxemos do Alto Solimões, de Belém do Pará e do Macapá. Pela causa da Amazônia, em sintonia nesses dias, com o sínodo da Amazônia e desta figura humana que é referência, como você de tantos sonhos, de milhões e milhões de seres vivos do nosso planeta. Faça-se a luz de seu Altíssimo. Faça-se a luz do Altíssimo. E a luz se fez na criação. E a luz se fez na criação. Luz de Jesus ressuscitado. Luz de Jesus ressuscitado. Presente estás aqui em mim. Presente estás aqui em mim. Ó luz da luz, divino Espírito. Ó luz da luz, divino Espírito. Presença viva em todos nós. Presença viva em todos nós. Presença viva em todas nós. Presença viva em todas nós. E a luz se fez na criação. E a luz de Deus, a criação Luz de Jesus, ressuscitado Luz de Jesus, ressuscitado Presente estás aqui em mim Presente estás aqui em mim Luz da luz, divino Espírito Luz da luz, divino Espírito Presente estás viva em todos nós 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 Essa luz em nós, nós vamos deixar aqui nessa noite fria de Curitiba Aquecendo o seu coração Lula Aquecendo o seu sonho Que é o nosso sonho E nós não estamos aqui pelo indivíduo Nós estamos aqui pela causa coletiva Humana, cósmica, grandiosa Nós sabemos disso Isso é divino Isso é espírito Isso é força divina Contra a qual nada poderá Então, nosso Deus E agora nós vamos orar um Pai nosso Com todas as tradições da raiz cristã Porque só a Deus pertence o poder, a honra e a glória Pai nosso, que estás no céu Santo e que graças seja o vosso nome Venha a nós, o vosso reino Seja bem e a vossa santidade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Pai nosso, pois vossa é o reino O poder e a glória para sempre Vossa é o reino O poder e a glória para sempre Os homens Vossa é o reino E o poder e a glória para sempre Todos juntos Pois vossa é o reino O poder e a glória para sempre Assim seja Querido Lula Aqui é a irmã Ivoneide Que mora em Belém do Pará Morei em Belém do Pará há sete anos E agora estou em Santarém Mas no momento eu estudo aqui em Curitiba Quero dizer-lhe que Como irmã Franciscana de Maristela Eu trago aqui um abraço de todas as nossas irmãs de Pernambuco e de outros estados E quero dizer também que é muito importante para nós irmãs Franciscanas de Maristela A luz A luz tem tudo a ver com a nossa caminhada Nós trazemos um anel que tem uma estrela E a estrela que também irradia a sua luz Então queremos dizer que a nossa luz maior é Jesus E nós queremos transmitir ou ser raios de Jesus Queremos iluminar caminhos E é isso que nós fazemos O símbolo também do nosso querido partido Que é a estrela Nós amamos a estrela Nós queremos que seus raios iluminem as pessoas Iluminem o mundo E na região amazônica Queremos também ser luzes Queremos indicar caminhos E juntamente com todas as irmãs Franciscanas de Maristela Trazemos um pouco também dessa luz aqui E recebemos luzes de todos vocês que estão aqui E de todas as pessoas que participam Eu dizia à tarde Esse lugar, esse espaço sagrado Alimenta em nós a esperança Fortalece a nossa caminhada E isso é muito importante A gente não pode, de forma alguma Deixar que a esperança se acabe A gente não pode deixar que o ambiente O povo, a nossa alegria O povo, a nossa esperança Fiquemos em comunhão Em união E todos os povos da matrícula Amém Vamos subir para baixo da tenda Para a gente dar uma boa noite Porque está muito frio Para a gente molhar aqui Vamos todos aqui Dá para a gente cantar mais uma música para o Lula? Dá Vai ao das comunidades Mais um pouquinho para trás Para a imprensa poder fazer a transmissão aqui Acho que o que vale ao amor é melhor Aí o Zé Vicente vai puxar aqui Nós vamos cantar junto mais um canto E aí a gente mais uma música E aí a gente dá uma boa noite Para o presidente Lula Olha Lula, essa música foi feita Em dezembro de 89 Quando em Crateus, no Ceará Nós fizemos a avaliação daquela campanha eleitoral Que foi o primeiro passo de resistência Para a gente avançar E nunca mais nós recuaremos Se é para ir para a luta Eu vou Se é para estar presente Eu vou Na vida da gente o que vale É o amor O que vale É o amor Lembre-me menor Se é para ir para a luta Eu vou Se é para estar presente Eu vou Na vida da gente o que vale É o amor Se é para ir para a luta Eu vou Pois a vida da gente Que vale é o amor É que a gente junto vai receber estrelas Vai refletar nossos sonhos em cada coração Enquanto não chega o dia, enquanto não existe a agonia A gente sai ao baiano Mauê, 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 Mauê É pra ir pra luta, eu vou Quer passar presente, eu vou Na vida da gente que vale o amor É pra ir pra luta, eu vou Quer passar presente, eu vou Pois na vida da gente que vale o amor É pra gente junto vai receber estrelas Vai refletar nossos sonhos em cada coração Enquanto não chega o dia Enquanto não existe a agonia A gente sai ao baiano Mauê, Mauê, Mauê Mauê, Mauê Mauê, Mauê Mauê, Mauê É pra ir pra luta, eu vou Quer passar presente, eu vou Na vida da gente que vale o amor É pra ir pra luta, eu vou 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 Esse amor tão bonito vai, vai Vai gerar nova vida, vai Fica a desaperida, até cuidar a paz É pra ir pra luta, eu vou É pra ir pra luta, eu vou É pra ir pra luta, eu vou E pra fazer o diferente, só vai com amor Vamos lá E vem dentro da gente, quem manda é o amor Pra fazer o diferente, só vai com amor Agora nós podemos apagar as nossas luzes, né? E vamos fazer o boa noite ao presidente Lula E aí, quero explicar então pro Zé Vicente e a irmã E por eles que vão ajudar, vai puxar o boa noite aqui A gente faz assim A gente, nós temos que ficar mais pra trás Por conta da transmissão, por isso que eu tô chamando vocês Tá ótimo Aí vamos ficar aqui um pouco pra trás E aí a gente conta assim Até três, três, dois, um E aí dá treze vezes Boa noite, presidente Lula E aí você puxa um pouco, passa pra ela Tá, tá funcionando, né? Tá funcionando Então, aí a gente dá treze vezes Boa noite, presidente Lula Daí eu passo pra vocês e dá o presidente Boa noite, presidente, tá bom? Então vamos lá? Antes do número Tem um menininho aqui Com sete anos Que me conheceu com cinco E o nome Luizinho Vamos dizer pro Luizinho Luizinho, diga aí Diz tipo boa noite pro Lula Diz Boa noite, Lula É, tu merece uma palma, né? Luizinho com sete anos Tu é uma figura, Luiz Agora vamos Vamos lá Três Dois Um Boa noite, presidente Lula 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 A juventude que ouça lutar, ouça a hipotéria popular, e a juventude do Brasil é fogo no caminho, fogo no caminho, fogo no caminho, fogo no caminho. A juventude, 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 juventude. É isso aí, companheiros e companheiras, nós queremos agradecer imensamente o nosso companheiro Zé Vicente, que veio lá do Ceará para fazer o boa noite ao presidente Lula, para participar conosco aqui nesta tarde. Um grande abraço da vigília Lula livre ao Zé Vicente, que esteve aqui conosco, né? Então, muito obrigada mesmo, Zé, e volte sempre que puder. Espero que você não precise voltar mais aqui, que a gente consiga libertar o presidente Lula. Queremos agradecer a irmã Iponeite também, que esteve aqui conosco, né, irmã Iponeite, muito obrigada. E a todas e todas, boa noite, e amanhã estaremos aqui dando bom dia para o presidente Lula às nove da manhã. Uma boa noite, bom descanso a todos.